E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no nosso canal, rapaziada Hoje temos uma coisa diferente pra fazer, tá? Se liga só, mano, a primeira pergunta do dia é Você é gado? Sem meme, mano, sem meme, é ou não é? Pode falar a verdade, se aparecesse assim, do nada, uma menininha assim Lá no CA1 pedindo fruta E tivesse outro cara do lado dela pedindo fruta também Pra quem você daria fruta? Pois é, mano, comenta aí que eu vou querer saber Porque é exatamente isso que iremos fazer no vídeo de hoje, tá? Mano, eu vou tentar fazer Ai, rapaziada, não sei se vai dar certo, mas eu quero muito tentar Basicamente, hoje iremos competir pra ver quem pega mais frutas No CA1, obviamente, né? No caso, pedindo frutas, né? Sendo mais exato aí E no caso, a gente vai criar uma continha noob, tá? Totalmente do zero, na verdade, duas continhas Uma vai ser um menino, outra vai ser uma menina, tá? E aí iremos pedir frutinhas para os gados, né? Tipo assim, não os gados, porque a gente vai ter uma continha homem também Mas, rapaziada, mas foi que nem eu perguntei pra vocês Pra quem você daria fruta? Tá vendo? É exatamente isso que iremos conferir hoje Eu acho, assim, minha sincera opinião, de fato A mulher vai ganhar, rapaziada Não tem jeito, cara, não tem jeito O tanto de gado que eu já vi, eu já me vesti de menina pra pegar coisa Então, ó, tá ligado? Tenho certeza que vai ganhar, mano Tenho certeza Eu vou tentar também, rapaziada, ó A gente vai gastar Robux nesse vídeo Porque eu vou tentar fazer uma plaguezinha tchan, tá ligado? A plague tchan, 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 tchan Mano, vamos tentar fazer essa plague tchan, hein, rapaziada? Será que funciona, véi? E aí? Ah, eu pensei em fazer uma roupinha fofinha também, rapaziada Caso não dê certo de fazer a plague tchan A gente faz uma roupinha fofinha mesmo Mas o que eu queria mesmo era fazer a plague tchan, entendeu? Plague tchan Pra tentar conseguir fruta dos gados Rapaziada, imagina só Se um cara gira uma kitsunimi, dá Isso é impossível, né? Mas tem uma possibilidade Temos esperança, tá ligado? Mas antes, mano Eu queria pedir só o like Pô, rapaziada Ai, o plague vai pedir o like e voa, mano Pô, cara Você sabe que o like é importante, rapaziada A meta é clara, mano 10k de like em todo o vídeo do plague Bateu a metinha Fruta permanente na tua conta Não fruta permanente, é mais fruta Como é que fala? Fruta boa Fruta permanente também, né, rapaziada? Quem sabe aí, né? Quem sabe aí Olha nos meus olhinhos, mano Vou mostrar pra vocês agora, ó Só que primeiro, mano Vou fazer a plague tchan do mal, mano Aí, rapaziada, ó Faz a plague tchan do mal Faz a plague Nossa, pior que eu poderia ter feito isso aqui Lá no CA1, né, rapaziada? Ai, se bem que a gente vai criar uma conta do zero E não vai dar pra tirar fruta Hum, é complicado, rapaziada Mas tá Eu vou ver o que dá pra inventar ali na hora, tá ligado? Mas vamos girar frutinha no dia logo, mano Cadê, mano? E aí? O joguinho, você vai me dar uma frutinha boa hoje, mano? Pô, rapaziada Que tsunami hoje será? Ai, ai, quebrou Pô, rapaziada Cadê o like, mano? Tá ligado? Vocês sabem quando vem fruta ruim É porque não deixaram o like, tá ligado? Mano, é óbvio, rapaziada É muito óbvio, tá ligado? Não, é mentira, rapaziada Dessa vez deu azar, viu? Eu acho que é porque a gente já Bateu a metinha de fruta boa Que a gente já pegou, pô Que nem eu falei pra vocês, mano A gente pegou uma Venom aí outro dia Pegamos uma Portal Um dos vídeos passados aí A gente também pegou o quê? Uma Shadow, tá ligado? Então é complicado Onde é que eu arranjei essa T-rex aqui? Eu não lembro mais A gente girou uma T-rex, rapaziada Não, né? Onde é que eu arranjei essa T-rex aqui? Eu não sei, rapaziada Não tô lembrado não, ó Sei não, mano Do nada o T-rex me inventaram Devo ter roubado do lozão Mas não conta pra ele não, tá? Bora, bora, bora Fazer essa Plaguezinha-chan Primeiro E depois a gente vai fazer o Plaguezinha-boy Quer dizer, esse aqui é o Plaguezinha-boy, né, mano? Mas como a gente não vai poder usar ele Então não tá valendo Mas antes, rapaziada Eu vim aqui te mostrar Claucomunite Basicamente aqui é um local Pra você se divertir e fazer amigos Às vezes tu precisa de alguém Pra fazer um trial Pra fazer uma raid Aqui pra você poder conversar Bom, caso você queira ir lá O link tá na descrição E no comentário fixado Tá, rapaziada Bora criar aqui a Plaguezinha-chan, tá? Eu vou colocar o nome, ó Plague Tudo O que que eu coloco? Plague-x-e-chan? Não, não pode ser Plague-x-e-chan, mano Tem que ser Plague-chan Pronto Porque se eu colocar Plague-x-e-chan Os caras vão sacar na hora, né, rapaziada? Tem que ser mais ou menos assim, ó Plague-chan O que que vocês acham, rapaziada? Ficou bonitinho o nome, mano? Ah, eu gosto de um x-e Vai ficar muito grande Tá ligado? Ah, o que que eu coloco, Ludo? Será que compensa eu colocar o nome de menina, rapaziada? Não, eu vou testar Plague-x-e-chan Vai, eu vou testar Plague-x-e-chan Vou colocar aqui uma data aleatória de nascimento Sei lá, doido, ó Coloquei aqui que eu nasci, tipo, em 2013, mano 2018 Eu tenho, tipo, 7 anos, eu acho Na verdade, eu tenho bem menos Não, doido Não posso colocar 7 anos, não, rapaziada Porque se eu colocar isso aqui Eu não vou ter acesso às paradas Eu vou colocar, sei lá, 2003, mano 20 anos, tá ligado? Ninguém vai saber mesmo Vou colocar a menininha E acabou Vou fazer uma senhazinha, rapaziada Olha só, rapaziada Eu já tô aqui no Descubra, mano E eu acho que eu vou pegar um rostinho diferente aqui na Play, tá? Tem muito rostinho bem fofinho aqui, ó Só que o que eu achei legal é esse aqui, ó Olhos de cut Pô, rapaziada A Plague-x-e-chan é real, mano Tá ligado? A Plague-x-e-chan é real E eu vou provar pra vocês, mano Basicamente, essa aqui é a Plague-x-e-chan Mano, ficou muito bom, rapaziada Pena que eu não tenho uma camisa que tem o meu símbolo Mas eu vou criar, rapaziada Agora eu vou criar porque eu não sabia, rapaziada Porque, tipo, literalmente o corpo da mulherzinha aqui É diferente do corpo dos bonequinhos meninos, tá ligado? É bem diferente, bem diferente mesmo Mas eu acho que a gente manteve a essência, tá? Tem a nossa sapatinha aqui, a nossa calça, tá ligado? Nossa calcinha E também tem o nosso... Ah, não tá certo assim, né? Mas é o que temos pra hoje, né? Pô, rapaziada, eu tô achando meu boneco muito grande, velho É porque eu uso o boneco pequeno, né, rapaziada? É verdade, eu uso o mini-block, mano Será que o mini-block funciona nisso aqui, rapaziada? Porque eu queria, hein? Queria demais, mas tá bom, né? Mas tá bom Vamos começar essa parada aqui E ver se a gente consegue pegar umas frutinhas dos gado, tá ligado? Eu acho que essa skin aqui tá bem fiel, mano Eu substituí o meu cabelo, tá ligado? Na verdade, a minha bandana que eu uso Meu cachecol, na verdade Por essa touca Porque, mano, fica muito paia na menina, rapaziada A bandana também fica muito estranho, mano Muito estranho mesmo Onde é que é? Ali que pega o bote, né? Perfeito, rapaziada Vamos começar essa parada, fechou? Deixa eu ver, ó Olha só, rapaziada Cheguei aqui, tá? E aparentemente já tem um... Tem um gado ali em cima? Não, não tem não, rapaziada Não tem ninguém aqui, velho E agora, mano? O que que eu faço? Nossa, como é que eu vou gerar minha fruta aqui, tio? Bora, gente, bora Cadê vocês, mano? Eu até escrevi uma mensagem aqui no chat, rapaziada Alguém pode gerar uma fruta Mas os gados me ignoraram, mano Eu acho que eles pensam que eu sou menino Quer dizer que eu sou menino, tá ligado? Então, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou mudar esse nome aqui de Plague Chan Eu vou colocar, não sei, doido Um nome de menina, rapaziada O que que vocês pensam no nome de menina aí? Sei lá, Josefa, mano Eu não sei, rapaziada Tem que ser um nome muito assim Muito kawaii, muito fofo Assim que você fale Caraca, doido Você é linda e fofa e linda, tá ligado? Tem que ser um nome assim Rapaziada Eu tô sem criatividade Então eu entrei aqui no Google E coloquei aqui, tipo Melhores nomes pra se colocar numa menina Tá ligado? Tipo, nomes fofos, na verdade Nomes mais populares, né? E tem uma aqui, ó, mano Alice Laura Maria Alice Pô, juntou logo as duas, tá ligado? Sofia Sofia é uma play, hein? Sofia é um nome bonito, mano Maite Manuela Liz Cecília Isabela Eu vi Laurinha Aqui, ó, Laura Olha o camarão da Laurinha Pô, rapaziada Laurinha não, pô Laurinha é meu pai, eu acho, hein? Deixa eu ver Eloísa Júlia Mano, Isis Eu acho que Antonella Vixe, muito Oleio Oleio Uhul Maia Nossa, Maia é a play, tá? Maria, Júlia Aurora Nossa, a Aurora é muito burguesa, mano Giovana Sara Maria Cecília Lorena Beatriz Beatriz também, ó, play, hein? Eu acho que botar um Beatriz aqui pros gatos pula, mano Sem meme Rebeca Luna Luna Hum, não Luna, rapaziada Luna tem uma carinha, tipo assim Cara, esse cara Não, essa menina é um cara, tá ligado? É muito assim, Luna, véi Maria Helena Maria Isadora Isadora também é a play Melissa Maria Catarina Lívia Catarina, doido Catarina pode ser sob o nome de menino, pode não, rapaziada? Ai É Pedro Catarina Eu acho que já tem, rapaziada, isso aí, viu? Certeza que tem algum de vocês que chama assim Yasmin Doido Eu vou colocar, sabe o que, rapaziada? Sofia, mano Sofia é muito nome play, rapaziada Vocês não tão ligado quanto Sofia Mano, vocês vão ver agora, ó Beatriz também E aí, rapaziada Sofia ou Beatriz, mano? Beatriz também é Cara, Beatriz também é muito hype Vamos colocar Beatriz, rapaziada Eu acho que Beatriz é a play, tá? Eu tenho certeza, na verdade Olha só, rapaziada Já cheguei aqui, tá? E já tem o nosso primeiro gado Primeiro, deixa eu ver aqui, ó Alguém pode me girar uma fruta? Eu tô falando, mano Beatriz, rapaziada Beatriz é o hype, ó Coloquei Beatriz-chan, tá ligado? E eu acho Ó o gado pulando Pula, gado Pula Eu sei que você quer girar uma fruta pra mim Vai, vai, vai Ele vai, ele vai girar, rapaziada 100% Quer ver, ó Espera aí, tiozinho Eu sou meio lento Ô, tio Vai me ignorar? Caraca, rapaziada Pô, mano Se fosse um cara Eu acho que esse cara ia, hein, doido Na moral Será que esse cara não girou uma fruta pra mim, não, véi? Pera aí, pera aí Nossa, doido Eu dou um 10, rapaziada Acaba minha parada na hora, doido Ei, moço Não sei porquê Mas menina chama a gente de moço, rapaziada Ei, moço Ó o Brai, rapaziada Me gira uma fruta Caraca, doido Eu não acredito, rapaziada Vocês não tão dando mais moral pras meninas, não, véi Na moral Eu tô sendo ignorado aqui, ó Caraca Eu não acredito, véi Ele vai girar uma fruta pra mim? Gira lá, tio Por favor, mano Rapaziada, se eu consigo uma frutinha desse gadinho aqui É play, hein Aí a gente vai fazer o quê? Vamos upar essa conta Não hoje, né, obviamente Mas se vocês gostarem desse vídeo A gente upa essa conta Vai pro CA2 E depois vai pro CA3, tá ligado? Pra ver se vai ter gente melhor lá, mano Acho que CA3 deve ter muito gado, véi Olha só, rapaziada Já que a gente não conseguiu de primeira, mano O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o linkzinho do meu servidor privado E eu vou jogar pro meus inscritos Falando que é uma amiga minha E se eles podem ajudar ela é upar, entendeu? Só que, na verdade, eu vou pedir fruta Tá, eu vou pedir fruta pra eles Olha os gados entrando já, rapaziada Só fui falar uma coisinha E os gados já entrou Deixa eu ver se eu consigo controlar essa rapaziada Rapaziada, se liga, se liga Deixa eu ver, eu vou ficar aqui Vou mandar só um olá no chat Quantos gados irão responder? Beatriz Chan Será que eles caem nessa, rapaziada? Já começaram a mandar Beatriz Chan KK Plague Fêmea Beatriz Olá, cadê você? Estou aqui Estou aqui, querido Estou aqui No... No mamaco Ah, rapaziada Será que ele vem? Você pode me girar uma fruta? Pô, rapaziada Será que... Mano, é agora que a gente vai tirar a comprovação, rapaziada Se os meus inscritos são um gado ou não Entendeu? Bora ver agora, ó Semana que eles não desconfiem que seja eu É você que namora comigo Aí, rapaziada Olha o gado aí Na primeira oportunidade, mano Na primeira oportunidade Ai, eu ri no bagulho, rapaziada Min... Não, min, dá uma fruta não Tem que ser... Pode girar uma fruta? Que isso? Nossa, que gado Sai daí, seus gados Pô, rapaziada Vocês são assim, né, mano? Eu sabia que era, véi Ó, que fruta cê tá? Nenhuma Acabei de iniciar o jogo O Pleg me recomendou Entra, ele puxou lá uma terremota E aí, tio Lança pro pai Beatriz, vem cá Olha, rapaziada Olha o lugar do Master Esse aqui já tá puro osso Eita, lá Vem logo uma terremota, véi Obrigado Tem que mandar brigado Tem que mandar uns emojis, rapaziada Porque menina, eles mandam uns emojis Deixa eu ver uns emojis Não tem um emoji sorrindo, não Como é que eu mando... Aqui, ó, esse emoji aqui é super... Super, ó Super, tipo... Kawaii, tá ligado? De nada Vamos... Vamos... O que? Uau Vou almoçar Caraca, tio, está um pouco tarde Não precisa almoçar, não? Me gira outra fruta Me gira outra fruta Pô, rapaziada Pô, meus inscritos são muito gados, mano Eu tô triste, rapaziada Porque eu achei que vocês fossem diferentes, tá ligado? Eu achei que vocês fossem diferentes Mas é claro, ficar vendo anime o dia todo, tá ligado? Aí não tem como, né? Tem que ser gado mesmo Ó, o cara girou uma coisinha Ô, Goda, dá pra mim essa parada aí, tio? Come essa Não, doido Uma frutinha, tenho fome Será que eles me dão uma frutinha, mano? Não, já comi, doido Já comi, você não viu não Que mulher tem, tipo, três buchos dentro assim Que elas comem muito? Olha aí, ó Já comi as três Já comi Mas quero mais Rapaziada, isso aqui Isso aqui tá ótimo, na moral Deixa eu ver o que os caras vão falar Ué, esse aqui Esse aqui que tem a skinzinha boa Tu que é rico Me dá uma fruta O rapaziada tá ligado, né? Quando você é menos tem que ir em cima dos caras Ó, os caras, os caras coisados Ó, os caras ricão Pela skin dele, rapaziada Ele tem grana, mano Esse cara tem grana Vai, 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 vai Vai ajudar a Beatriz, não Beatriz Chan Vai que ela quer coisa Ela quer fruta Ela quer encher o bucho de fruta, fi Coloquei assim Ei, você não tem dinheiro? Me dá comida Oh, my God Ah, não, rapaziada Isso aqui já tá virando bagunça Cadê o resto dos gados, mano? Olha o tanto de gente que tem Vocês podem vir aqui Me dar comida Eu quero Me dar cuscuz Mano, parece a Shelly, rapaziada Igualzinho a Shelly Me dar cuscuz Porra, rapaziada Eu queria mesmo Era uma light, mano Pra começar o jogo bem Uma lightzinha Nossa, uma lightzinha Vai pegar os gados de vez Mano, era bom se os gados Tudo do servidor Me desse uma parada boa, velho Na moral, velho Infelizmente, falta uma hora Caraca, duro Uma hora, mano Caraca, duro Nossa, eu vou morrer de fome, gente Uma hora, duro Os caras não vão encher O meu bucho de fruta, não Ai, será que minha skinzinha Igualzinho entregou, velho? Ai, rapaziada Mas eu vou fazer esses skins Pra caçar balte Vocês vão ver, mano Vou fazer lá na minha conta principal Vou caçar balte A nova F99, mano A rainha dos piratas, tá ligado? Nossa, imagina, rapaziada Ó, vocês apoiarem aí, ó A gente faz, viu? A gente faz a play Caraca, rapaziada Um cara que entrou aqui, ó Ele tem o título É o Combo God Pra quem não sabe Quando você pega esse título aqui Basicamente, você derrota a F99 E aí dropa ele, tá ligado? Rapaziada, olha só Eu já vou sair daqui E vou pro outro servidor Dessa vez o servidor público Pra ver se realmente vai funcionar Porque da primeira vez não funcionou, rapaziada Eu queria testar os inscritos aqui Até que deu bom Vimos que eles são gados mesmo, tá? Confirmados Selo de chifre aí, ó Nos comentários Pra eles Só que agora eu vou fazer a última pergunta A última pergunta aqui é muito comprometedora Vocês vão ver agora, ó Preciso de um do Hum, isso aqui pega cada cara, rapaziada Olha Preciso de um do Alguém? Será que vai aparecer os gados? Será? Eu? Olha lá, olha lá João Rapaziada, João Cara, mano Todo João é gado Mano, impressionante, rapaziada Todo João é gado, mano Todo João é gado Você fala Brota qualquer menino no chat Ele, eu, eu É sempre ele, mano Sempre o João Rapaziada, olha só Eu fiquei literalmente parado no servidor Olha o tanto de gado que dropou Parecia Tem que pensar de tanto raio que brotou Olha só Já conseguimos aqui uma terremoto Uma mola Uma fumaça E só, né? Na verdade E agora uma fruta da luz E uma chama, doido Ah, não Esses caras são do próprio servidor São os gadinhos inscritos Nem ferrando Mas tá bom Eles me deram aqui Tá contando, rapaziada, ó Me deram aqui uma coisinha Eu achava que eram outros caras Por isso que eu perguntei É, rapaziadinha Olha só, mano Uma, duas, três, quatro, cinco Agora Nossa, eu vou investir nisso, rapaziada Sinceramente, agora Eu não quero mais gerar fruta Eu quero pedir kitsune pros carinha Pedir kitsune pros caras Entendeu? Fazer uma pleg Mano, eu vou muito, rapaziada Fazer uma pleg Na minha conta principal Mas vocês não contam pra ninguém não, tá? Eu vou pedir kitsune pra galera Vocês me dariam uma kitsune? Daria sim Olha Que fofura, mano A pleg Vai roubar sua frutinha Tá, olha só, rapaziada Esse aqui é o Pedrinho Lima 3 E ele quer muito uma fruta, tá ligado? Então é exatamente isso que iremos fazer aqui agora, ó Tô chegando a ilha dos mamacos mais uma vez E dessa vez, mano Iremos testar a humildade da galera De homem, tá ligado? De homem não De garoto, né? Garoto, rapaziada Isso aqui não é um homem É um garoto Deixa eu ver, ó Será que eu consigo pegar uma frutinha naquele cara ali? Primeiro deixa eu digitar no chat, né, rapaziada? Eita, pera aí que eu vou cair na água Alguém pode me... Não, tem que ser me dar uma fruta Porque é assim que os caras falam, né, rapaziada? Ah, pelo amor de Deus Aí, agora... Alguém pode me dar uma fruta? Deixa eu ir ali, ó Porque pelo que eu tô vendo aqui Tem um cara de bombe? Olha, esse cara aqui Ele tem coisa, hein, rapaziada? O cara nasceu de chá Que eu não nasci com nada, rapaziada Nasci no bizão mesmo, tá ligado? Pô, rapaziada Eu acho que eu vou ser totalmente ignorado, tá? Ah, menina Ainda tinha um ponto, né? Eu tenho que tirar vários galos e tal Só que agora que eu sou menino Ninguém quer saber de mim, não, doido Olha lá Esse cara aqui, ó Augustinho Pô, velho Será que eu não vou conseguir nem uma fruta, mano? Alguém pode me dar uma fruta? Será que esse cara vai me dar uma fruta, rapaziada? O Guilherme? Qualquer coisa A gente troca de série Pra ver se a gente vai ganhar alguma coisa, mano A meta é ganhar pelo menos uma fruta, velho Mano, por que tem tanta gente aqui, rapaziada? E ninguém pode me dar uma fruta Tá de saca? Mano, eu vou ser ignorado, rapaziada Eu vou ser totalmente ignorado aqui Tá vendo? Os caras são muito desumildes, mano Tá ligado? Ninguém pode ajudar o Pedrinho Lima, mano Ninguém? Olha, rapaziada O desumilde, mano Cala a boca Nossa Tá vendo, rapaziada? Eu falo Eu falo Deixa eu mandar aqui, ó Nossa Doido, só tem desumilde aqui, rapaziada Tá vendo? Agora se eu tivesse vestido de princesinha Não com essa conta aqui, né? Mas se eu tivesse de Beatriz Tchan Ia vim todos os gatos pra cima de mim, né, velho? Caraca Daí é paia, viu? O cara mandou cala a boca, rapaziada Que isso? Que isso? Eu não tenho nenhuma grana, mano Acabei de começar a jogar Os caras não me deram uma fruta, velho É, mano Aparentemente aqui foi o F, tá? Ô, rapaziada Ó, infelizmente aí Não vinga não, mano Os caras não vão me dar uma fruta nem a pau, doutor Nem a pau, tá ligado? Infelizmente aí Eu vou ter que pôr outro servidor Ver se eu consigo alguma coisa lá, mano É o único jeito de saber, entendeu? Tá, rapaziada Dessa vez e um novo servidor, tá? Deixa eu ver Esse cara pode É, não sei Vou colocar please fruit, rapaziada Porque é assim que os carinha falam, tá ligado? E aqui parece que só tem gringo, mano Ó lá, ó Tem uns carinha falando inglês bem ali em cima Doutor, me dá uma frutinha, meu mano Eita, ó Humilde, rapaziada Humilde Ah, humilde com essa frutinha meio paia, né? Mas enfim, melhor do que nada, né? Manda pra mim Ai, obrigado, cara Obrigado Tá vendo, rapaziada A diferença de um cara humilde pra um cara paia? Obrigado, mano Obrigado Eu vou guardar no fundo do meu coração esses espinhos, tá ligado? Pô, rapaziada Valeu a pena, hein, doido? Cara de light Cara, se esse cara girasse uma light Será que ele me dava, rapaziada? Porque aí dava pra começar um joguinho bem, mano Uma ice Uma chama Caraca, ele ia despertar desse cara, rapaziada Ele ia ser a dois, mano Aí é paia demais Quer dizer, paia não É bom demais, na verdade, né? Mano, sabe o que que é paia, rapaziada? Vocês falam assim Ai, pleg Temos que ajudar os iniciantes Não pode ser desumilde Mas vocês são desumildes Por que tu só não roleta fruta? Porque não tem dinheiro E roleta uma pra mim, cara Por favor, roleta uma fruta Pô, rapaziada Eu queria tanto que alguém roletasse uma fruta pra mim, mano Nem que fosse uma rocket, tá ligado? Rapaziada, olha só, mano Eu acabei de entrar aqui E eu já falei pra galera Lancei um papinho pra eles Falando que meu amigo acabou de entrar no jogo Pela primeira vez E ele quer muito uma fruta, tá ligado? Será que alguém vai me ajudar, mano? Ó, acabou de entrar uma galerona aqui Que eu mandei no meu grupinho do zap Caso você não enseja lá O grupinho do zap tá aí na descrição do vídeo, tá ligado? Deixa eu ver se alguém consegue gerar uma fruta Vou colocar aqui, ó Please, fruit Será que meus inscritos são realmente humildes, rapaziada? É isso que eu quero ver agora, tá ligado? Ai, deixaram uma ghost aqui pra mim Caraca, rapaziada Começar de ghost é play, hein? Eles não podem me derrotar Porque eu sou nível muito baixo Comparado a eles Então tá tranquilo Só que Ninguém pode me ver Com a fruta na mão, tá ligado? Deixa eu ver, ó Se a galera vai colar aqui Tem uns caras com um título muito brabo, rapaziada Ó, Gênesis Eu coloquei lá no meu grupinho do zap, mano Será que alguém vai vir? Oxê, cadê a galera, mano? Pô, rapaziada Me ajuda aí, velho Ajuda o pai, mano Pô, rapaziada Tem um monte de gente e um Só que ninguém vem aqui pra me ajudar Gente Vocês Ó, vou colocar aqui, ó Vocês podem vir Na ilha do Mamaco Pra eu poder Girar uma fruta Não Não tenho dinheiro E preciso De um duo Pô, rapaziada E aí, mano? Vocês me ajudaria? Pô, rapaziada Olha a minha skinzinha, velho Eu sou tão bonitinho Tão fofinho Cadê? Aqui, ó Barra dance Acho que tem um dance, né? Dance 1, dance 2 Dance 1 Então tem um dance 1 Dance 1 Pera aí Barra e dance Mano, como é que faz aquelas dancinhas, rapaziada? Nessa não, velho Dance Pera Barra dance Barra dance, dança? Barra dan... Ah, rapaziada Eu não sei escrever, mano Barra dance 2 Não tem, não tem Não sei como é que faz Alguém me dá uma fruta Ô, tiozinho Você veio aqui pedir Sai fora, rapaziada Esse cara é pró Enigma Enigma, fala do pró É o nome dele, né? Sem din din Ai, me dá essa barra, Yagwag Ah, mano Colé, colé Me dava Pô, rapaziada Eu, mano Eu acho que, assim Eu falo pra vocês, rapaziada Aí, ó Comprovado, mano Comprovado Os caras são muito desumildes com os meninos Então, se você quer ganhar coisa boa, mano Além de deixar o like e inscrever no canal Você precisa vir com a skin de menina Tá ligado? Porque é a única coisa que eu consegui fruta boa aqui de começo, mano Mas aí, rapaziada Eu tô pensando seriamente, velho Em, sei lá, mano Lançar, tipo Um rastreador de fruta, tá ligado? Numa conta iniciante Pra gente poder pegar Ih, peguei mais uma Ah, qual é? THzinho Lança pra mim essa braba aí Pô, rapaziada Ó, a gente só conseguiu duas frutas Porém, uma foi boa, tá? Mas a gente conseguiu uma light também Uma, uma, uma terremoto Dá pra mim Me indê Ó, vou colocar assim Vamos ver se ele me dá, rapaziada Uma spirit Será que ele me dá? Spirit Ô, rapaziada Eu acho que é fake Viu esse cara aqui Ele não pegou a spirit, né, rapaziada Ele guardou Ele pegou esse pá, hein Caraca, rapaziada É muito desumildade Não posso Que isso, cara É uma terremoto Mas ninguém liga pra terremoto Ah, rapaziada F, tá? A fruta armazenada Ah, entendi Então ele não podia dar, não É, rapaziada É uma pena, né, mano É uma pena Mas, enfim O vídeo vai ficando por aqui A gente conseguiu só duas frutas aqui E conseguimos tipo 10 Na conta da menina, rapaziada Não foi 10, não Foi acho que 5 Não foi uma 5 Foi bastante, rapaziada Comparado a essa conta aqui Foi bastante, tá ligado? Mas é isso, mano Como eu falei pra vocês Eu quero muito fazer um vídeo Rastrando fruta numa conta iniciante Pra ver se a gente tem mais sorte Do que numa conta normal Não que uma conta iniciante Não seja normal, né, rapaziada Mas pra ver se a gente tem mais sorte Então, meu mano Muito obrigado por chegar até aqui Deixa o likezão Se inscreve no canal Valeu Falou aí Fui Tchau Tchau